Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joia Ilman. Espero que você esteja aqui me acompanhando nesses 30 dias de perguntas e respostas sobre NoFap. Se você tiver alguma dúvida, já comenta aqui embaixo. Se você tiver algum relato ou depoimento, manda pra mim no e-mail. Eu vou colocar o e-mail aqui embaixo também pra vocês mandarem pra mim e-mail pra gente bater esse papo combinado. E enfim, eu tô esse mês todinho respondendo vocês. Se você tiver alguma questão, deixa aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com um amigo. Isso é muito importante aqui para o canal, tá certo? E enfim, a pergunta de hoje é a seguinte. A energia do meu parceiro vai ficar em mim para o resto da vida? Ou seja, eu tive um parceiro sexual. Essa energia vai ficar reverberando em mim para o resto da vida? E aí, quando a gente fala de energias, eu gosto sempre de deixar claro o que eu vejo a partir de estudos científicos, o que eu vejo através de sites e de livros. E eu gosto também de trazer pra vocês um olhar mais prático, né? Como diz aqui o tema do nosso canal Novo Fep, na prática. Eu gosto de trazer pra vocês a consciência daquilo que a gente realmente vê aplicado no dia a dia. O que eu vejo na minha experiência e na experiência com as pessoas que eu convivo, tá gente? Quando a gente fala, por exemplo, em transmitir essa energia pra outra pessoa. Então, eu tive uma relação sexual com alguém e aí eu transmiti pra essa pessoa. Tem estudos que falam de seis meses a dois anos, tá? Pra você se livrar dessa energia. Então, vamos voltar aqui o assunto. Vamos, pra deixar assim bem ilustrativo. Vamos dizer que o nosso cérebro é uma caixa d'água, tá? Os nossos órgãos sexuais são como torneirinhas por onde sai essa energia que está aqui acumulada na nossa caixa d'água. Na nossa caixa d'água, o nosso cérebro está acumulada uma energia potente, né? Que é a energia sexual. Através dos nossos órgãos genitais, a gente abre as torneirinhas pra que essa energia saia. Quando você tem uma relação sexual saudável com o parceiro, Essa energia não vai ser simplesmente jogada fora como na masturbação, por exemplo, né? Então, há uma troca, a sua energia sexual com a energia sexual do parceiro. Então, há esta troca. E quando a gente fala de energias, eu já vi em vários sites também, E o pessoal sempre fala que essa energia fica no seu corpo entre seis meses e dois anos. Então, se você tiver relações sexuais com outra pessoa, É muito provável que essa energia do parceiro com quem você teve essa relação sexual Seja transmitida para outras pessoas. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter com o tipo de gente que a gente está se relacionando sexualmente. Porque, para muito além do oba-oba, né? Há realmente essa troca de energia. Tanto que você pode perceber que quando você tem uma relação sexual com uma pessoa bacana, Com uma pessoa saudável, A tendência é que você fique mais pra cima, né? Realmente haja essa troca saudável e os dois saiam ganhando. Quando você tem uma troca de energia sexual, por exemplo, com um vampiro energético, né? Um narcisista, uma pessoa aí com a energia muito densa, muito baixa, A tendência é que após o ato sexual, você ao invés de se sentir bem, animado, feliz, Você fique triste, você se sinta cansado, você se sinta drenado. É isso. Tem vários sites aí falando sobre isso, tá, pessoal? E energeticamente fala-se isso, entre seis meses e dois anos. Ok. E cientificamente? O que é que se fala cientificamente? Cientificamente tem um estudo, gente, lá de 2012, mais ou menos, Que foi... Que foi... Como é que a gente diz? Quando foi lançado. Não é lançada a palavra, mas enfim. Pela revista científica PLOS, acho que o nome é... Fala-se assim, PLOS, tá? Que ele diz que fez um estudo em 120 mulheres, tá? Um estudo no cérebro de 120 mulheres, e as mulheres teriam contraído o ADN masculino Através das relações sexuais. 21% dessas mulheres que foram estudadas tinham absorvido o código genético de todos os homens Cujo espermatozoides tinham mantido contato. Então, 21% dessas mulheres... Se eu não me engano, a porcentagem é essa. Não sei exatamente se a porcentagem é essa, tá? Tinham tido contato com espermatozoides, e esse espermatozoide não fez simplesmente entrar e sair do corpo dela. A mulher tinha absorvido este código genético. Em mulheres mais velhas, esse código genético tinha mais de 50 anos que estava lá gravado no cérebro dela. Então, cientificamente, já tem estudos que comprovam que nas mulheres, tá? Pelo menos o estudo que eu conheço, que eu já vi falar, é que nas mulheres, sim, fica impresso o código genético De todos os parceiros que ela tem contato com o espermatozoide, certo? E aí a gente... Ah, Jaiu, mas esse estudo é válido? Bem, foi divulgado, foi publicado, pronto, a palavra é essa, publicado por essa revista científica, tá? E, enfim, aí a gente vai e olha, né? Energeticamente é uma coisa, cientificamente outra. E na prática, o que é que se vê? Gente, eu vou falar agora sobre a minha experiência. Vou até tentar ser o mais resumida possível. Se vocês quiserem saber mais disso, comenta aqui que aí eu posso trazer um vídeo mais longo sobre isso, tá? Mas eu vou trazer pra vocês, assim, a minha experiência na prática E das pessoas com quem eu convivo e com quem eu converso através das terapias, ok? O que é que acontece? Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, essa troca de energia é tão forte, tão poderosa Que ela vai ficar gravada no seu cérebro, no seu cérebro, né? Então não é uma coisa que você vai esquecer. Normalmente, a não ser que você seja uma pessoa que tenha aí relações sexuais com vários parceiros diferentes Normalmente, ter relações sexuais com um parceiro vai ser algo que você vai levar na sua memória Para o resto da sua vida, seja aí homem ou mulher Eu acho que só isso já fica muito claro que é algo que vai ficar impresso, sim, de alguma forma No nosso corpo, na nossa mente, até na nossa alma pro resto da vida Se nós somos seres que viemos aqui pra este planeta Isso é o que eu acredito Pra ter experiências humanas, tá? Então não faz sentido eu acreditar que eu vou ter relações sexuais com uma pessoa E eu não vou levar isso para o resto da minha vida Ou até para uma próxima vida, caso haja Essa consciência vai ser levada pra algum lugar Mas, é como eu sempre digo, não existe uma fórmula mágica e perfeita para todo mundo Esse tema aqui está sendo abordado da forma mais, como é que eu posso dizer Mais prática e mais rasa possível Para apenas trazer para vocês um pouco do que tem de profundidade nesse assunto O vídeo já ficou longo porque o tempo desses vídeos aqui Para esses 30 dias é para ser vídeos bem resumidos Então eu vou parar por aqui, tá? Mas eu trouxe essas três abordagens Energética, científica e prática E aí cabe a vocês comentarem aqui agora o que é que vocês acham Qual é a opinião de vocês em relação a isso, tá bom? E por hoje é isso Um grande beijo, tchau, tchau e até amanhã Deixa a sua pergunta aqui Deixa a sua dúvida que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido